Milhares de crianças de assentamentos da Reforma Agrária Popular e da Agricultura Familiar estão reunidas até o próximo final de semana em uma jornada que integra as comemorações dos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A iniciativa mobiliza escolas do campo em todas as regiões do país com atividades formativas e lúdicas que buscam conscientizar as crianças sobre a luta por direitos, a importância da reforma agrária e os benefícios da agroecologia. O outubro chegou e as crianças dos acampamentos, dos assentamentos e escolas já se preparam para essa nossa jornada nacional das crianças, que trazer já o nosso lema deste ano, brincar e estudar, fazendo história por reforma agrária popular. E esse ano, de maneira ainda mais que especial, a gente já está marcando a 30ª edição da nossa jornada. Então, já há 30 anos a gente vem construindo esse legado. A jornada de luta do Sem Terrinha também aborda questões atuais, como a produção sustentável de alimentos saudáveis para combater a fome e mitigar os efeitos da crise climática. Além disso, há um forte foco na solidariedade com ações de apoio às crianças vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e às jovens de todo o mundo impactados por conflitos armados. As crianças do Paraná, foi feita toda uma mobilização com as crianças, feita uma arrecadação de brinquedos, material escolar e foi enviado para as crianças agora que estão fazendo, ontem que foi realizado uma ação no Estado com a entrega desses materiais e cartas, foi enviado cartas das crianças aqui do Paraná para as crianças do Rio Grande do Sul. A jornada se encerra no próximo sábado com uma série de atividades culturais, recreativas, plantio de árvores e debates sobre temas que afetam diretamente a infância. Essas ações foram parte dos preparativos para o 7º Congresso do MST, marcado para julho do próximo ano. A gente sabe que essas crianças cotidianamente podem sofrer ameaça de despejo, as que estão em áreas de acampamento e a gente sabe que é um processo de luta. A gente sabe que sem luta a gente não consegue chegar a nenhum espaço, não consegue chegar no nosso horizonte. E também, depois que conquista o assentamento, a gente tem luta por escola, por acesso a um posto de saúde. A gente quer ter espaço de lazer nos assentamentos, porque a gente sabe que o assentamento tem que ser um lugar bonito e bom de viver. A gente celebra com brincar, mas também anunciando os nossos sonhos, de que a reforma agrária popular é possível para a transformação e junto construir uma solidariedade mais ampla dentro desse processo de que a gente almeja o melhor. e principalmente para as nossas crianças. A gente pode participar no nosso sentido. né?